E mais uma pessoa ferida? Meu Deus do céu, quantos acidentes, né? Aperte o play, Vandeko. As duas motos bateram no sentido 10 de dezembro ao Conjunto Cafezal, Zona Sul. A vítima de 23 anos foi levada para a Upa Sabará pela suspeita de ter quebrado um dos pulsos. O dono do outro veículo explicou à nossa reportagem como foi a batida. Eu vinha trafegando, como a moça também dali, que eu não sei o nome dela, descendo aqui a 10 de dezembro, tinha um caminhão manobrando. Foi feita sinalização para ela, para que ela parasse um pouco. Eu acho que ela assustou. Ela também não vinha em grande velocidade, velocidade normal. Ela se assustou, ela deu uma freada brusca. No que ela freou, ela jogou um pouco para a direita. Eu vim atrás, só tinha a direita para me jogar, porque se eu vou para a esquerda, tem um caminhão. As duas motos acabaram se encaixando uma na outra e onde ela veio se machucar.